Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está bem, graças a Deus. Desejo um ótimo dia para você, uma ótima noite, uma tarde abençoada. Que Deus abençoe a todos vocês. Vai depender do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal de tudo um pouco Iria. Vou estar aqui mostrando para vocês mais um momento comigo aqui na chacrinha, no sítio. Espero que vocês gostem. E já deixa seu like, se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu. E assista até o final que vocês vão ver o resultado do antes e o depois, tá bom? Curte, comente, deixa seu like aí minha gente. Vamos lá para mais um vídeo. Oi pessoal, como vocês estão? Tudo ótimo? Olha aqui gente, esse pedacinho aqui, essa parte aqui, nesse quintal, está dando ajeitada. Dá uma limpada por aqui, carpinar, tirar um pouco de mato. Acompanhe o vídeo, vocês vão ver o resultado até o final, tá bom? Já deixa seu like, se inscreva no canal. Não esqueça, curte o vídeo aí para nós, tá bom? Como a gente está em construção, daí fica tudo essas baguncinhas, né? Tem broco, tem pedra, no outro lado tem areia, é madeira, pedaço de madeira, tábua. Mas isso é normal, né? Isso é assim mesmo. E o sítio é assim, tudo simples, mas a gente vai cuidando e é uma benção. É muito gostoso para quem gosta. E o sítio é assim, tudo simples, mas a gente vai cuidar. Então gente, olha como está ficando. Aqui, eu estou arrastando aqui, porque aqui ele tem um buraco. Então eu vou trazendo os entulhos aqui, eles vão se desfazer aqui, esses mato. Ele vai se acabando, né? Daí vai acertando, porque tem um buraco aqui. Eu tive que colocar a bota, porque o sapatinho que eu estava, já estava bem velhinho e ele estava descolando. E como eu não colei ele, saiu de vez a sola dele, daí eu tive que colocar a bota. O lugarzinho ruim na carpi, a gente dá uma coisa, tem uma raiz. Dá uma enxadada, tem raiz. Ainda tem árvore por perto, sempre tem raiz. E atrapalha na carpição. Raiz. Esse raiz. Aqui tem uma raiz. E estamos por aqui, gente. O espaço é tão pequeno, mas dá uma canseira. Aqui, estou com duas enxadas. Uma maior, uma parte mais pesada, né? E a menorzinha. Olha, olha o que eu plantei aqui. Ela estava jogada ali, que caiu da árvore. E ela está tão bonita, que faz tempo já que ela caiu da árvore. E está verdinha. E está tendo brotinho. Esse aqui é brotinho novo. Ela estava jogada ali. Daí aqui tem um tronco podre. Deu certinho. Mas, já quero avisar que eu não sei se ela vai ficar aqui, né? Pertinho da casa aqui, para frente. Vai ser tirado, vai ser arrumado coisas por aqui, né? Que talvez ela não fique muito tempo aqui. No momento, eu vou deixar ela aqui. Daí depois, eu arrumo outro lugar para ela. Mas está bonita, né? É a bromélia, né? Eu acho que é isso, bromélia. Aqui ela, os botãozinhos de florzinha. Que tinha por florzinha. Não sei se foi vermelho ou meio amarelada a florzinha dela. E aqui, um pezinho lindo, né? Tomate. Acho que é tomate cereja. É o que mais tem aqui. Aquele tomate em cereja. Aqui tem outro. E ainda falta aqui. Ai, ai. Estou cansado já. Cansa porque eu estou rastelando, puxando. Exige força, né? E a gente cansa também. E daí, eu estou trazendo aqui. Daí, eles vão murchar. Os matos vão apodrecer. Daí, vai acertando o terreno. Vai acertando aqui que ali tinha um buraco. E aí,izer no trcho. E aí, eu estou agora. Sim, eu estou trazendo aqui. E aí E aí Então, vocês estão vendo esse outro lado aí? Eu vou estar mostrando no próximo vídeo Vamos ver aí como que ficou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aqui gente Como era Como estava Como está agora Fez uma grande diferença, né? É muito bom Muito gostoso a gente fazer uma coisa e você ver o resultado Espero que vocês tenham gostado Deixem o joinha, comentem Compartilhem com alguém, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que estão comigo E assistiram até aqui o vídeo Deus abençoe Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau